Olá pessoal, Ezran Velenic da Life Informa e veja só, operação em São José dos Campos recupera quase 240 quilos de cobre. É isso mesmo, uma operação conjunta das forças de segurança realizada nesta sexta-feira dia 13 em 10 ferros velhos aqui de São José dos Campos apreendeu 239 quilos de cobre sem comprovação de origem, quantidade avaliada em aproximadamente 10 mil reais. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para prestar os depoimentos. Este ferro velho no Monte Castelo que vocês acompanham aí pelo drone da GCM, que deu suporte para a ação, foi interditado por estar irregular e ter cobre sem comprovação de origem. Participaram da ação a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Fiscalização e Posturas e a Polícia Civil. Foram cerca de torno de 30 agentes aí que acompanharam as vistorias e que registraram 3 interdições, 2 reinterdições e 4 notificações. Um dos locais aí que eles revistaram estava em situação legal. É pessoal, as forças de segurança aí não estão dando paz para criminoso. É isso aí, quer ficar informado? Informa.life. Até mais.